É isso mesmo pessoal, fui estopado, o mercado foi contra mim de forma muito brusca e eu vou mostrar para vocês exatamente o que aconteceu e mais importante de tudo, como eu saí dessa operação sem perder dinheiro. A gente vai dar uma olhada também em Bitcoin mais de médio e longo prazo, porque a gente rompeu uma média importante e agora aqui pessoal tem uma formação importante que eu quero mostrar para vocês no vídeo de hoje. A gente vai dar uma olhada também no Ethereum em relação ao dólar, o Ethereum em relação ao Bitcoin e comentar o que está acontecendo aqui no mercado. Então, bora lá para o vídeo de hoje. Bom, vamos lá pessoal, vamos começar aqui o vídeo. Não se esqueçam aí de deixar o like para apoiar o canal, se inscreva e ative todas as notificações para você não perder nenhum vídeo. Se você poder também compartilhar esse vídeo com seus amigos em outros grupos aí, você com certeza vai estar me ajudando para poder trazer mensagem para mais pessoas. A gente também tem o grupo do Telegram, vou deixar o link aqui na descrição aqui abaixo, tem o canal de alertas e também o grupo. Então participe dos dois, beleza? Então pessoal, vamos dar uma olhada o que aconteceu aqui com o Bitcoin, tá? Porque eu fui estopado ontem, né? De forma aqui muito brusca, né? Aconteceu, vou mostrar para vocês exatamente o que aconteceu aqui, tá? Eu estava confiante que o Bitcoin poderia romper essa essa LTB aqui, ó, né? Romper isso aqui para baixo, tá? Mas vamos dar uma olhadinha aqui agora, pessoal, como que aconteceu essa operação aqui e mais importante, como é que eu saí aqui sem perder dinheiro, tá? Que esse aqui é o meu objetivo número um aqui no trade é poder sair da operação sem perder dinheiro, tá? Isso aqui eu gosto de fazer porque todo trader tem que se acostumar a buscar fazer isso porque a gente tá no mercado aqui, né? De criptomoedas que ele é muito manipulado, né? Todo mundo sabe disso. Qualquer momento você pode ter, por mais que os indicadores, análise técnica, análise de sentimento, tá tudo ao seu favor, né? O mercado pode contra você, né? E aconteceu exatamente comigo aqui, eu mostrei para vocês por que que eu tava com a posição de short aberta, né? Mas, pessoal, vamos lá, por que que eu consegui sair aqui sem dinheiro? Vamos dar uma olhadinha, consegui sair sem perder dinheiro, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui agora, vou mudar para o gráfico de uma hora, ó. Então, eu mostrei para vocês por que que eu entrei na posição de short, eu não vou repetir aqui, tá? Quem quiser, assiste o vídeo de ontem, antes de ontem. Eu fiz vários trades muito bons aqui, né? Com consistência. E esse trade aqui tava indo muito bem, pessoal. Tava com lucro aqui, ó, muito bacana nessa região, nos 37.300. Eu olhei aqui o meu gráfico, aqui, inclusive, né? Vi o dinheiro na conta ali, né? Mas acabei não fechando a operação completa aqui. O que que me salvou aqui, pessoal, foi exatamente isso aqui, ó, tá? Quando eu entrar na operação de trade, vou mostrar para vocês aqui o que eu faço, tá? Eu, por exemplo, aqui vou entrar na operação de short, tá? Então, aqui no trade view, ó, tem essas ferramentas aqui, você pode, inclusive, usar aqui, ó, long short position, né? Então, vou entrar numa posição de short aqui, né? Então, eu defino aqui, ó, essa aqui é uma posição de short. Vou entrar aqui, eu entrei nos 39.800 dólares. Beleza? Então, eu entrei aqui, mais ou menos, aqui, ó. Eu vou definir meu stop loss. Onde vai ser meu stop loss? Eu defini o stop loss foi no 40.500, mais ou menos, aqui, tá? Foi aqui, ó, 40.500 pra cima. Depois dessas sombrinhas aqui, ó, a gente tem aqui várias regiões aqui de... que poderiam dar uma certa resistência aqui pro preço, né? Então, eu defini meus top acima dessa região, beleza? E, pessoal, o que que eu... quando eu entro no trade, eu sempre procuro buscar aqui um risco retorno, né? De pelo menos, pelo menos o risco retorno, né? De... deixa eu ajeitar aqui, inclusive, ó... O risco retorno de pelo menos de 1 pra 2, tá? Então, aqui é 1 pra 2, tá? Então, pra mim, bem possível do Bitcoin buscar aqui essa região, né? Testar essa região aqui dos 38.300, tá? Então, 1 pra 2 aqui tava garantido, eu tava pensando, pessoal. Garantido não, né? Mas tava, assim, bem confiante que a gente poderia buscar. E... vamos até botar esse... essa aqui pra cá, ó. Fica mais fácil a gente poder ver, né? O gráfico aqui. Acho que fica... vou botar essa posição aqui, ó. Então, aqui, o Bitcoin poderia buscar aqui, ó. De... de 1 pra 2, tá? Bem provável. E eu tava pensando, olhando já aqui pra 1 pra 3, pelo menos, aqui, ó. 1 pra 3, o Bitcoin pegar aqui, ó. Retestar essa... essa... essa linha aqui, ó. Que vem lá de trás, ó. Essa linhazinha aqui, né? Então, pô, 1 pra 3, né? Vou... vou entrar aqui, tá? Tudo apontando pra mim. Vou tentar aqui fazer um trade, né? E... e... vou ver se consigo buscar aqui, pelo menos. E a minha... a minha expectativa, inclusive, o Bitcoin é romper essa LTV pra baixo. Tava com essa expectativa, né? Mas, pessoal, o que que eu faço nos meus trades, né? É... bom. Digamos aqui que eu vou entrar em uma operação e eu vou arriscar aqui, por exemplo, se eu pegar a minha stop loss, eu vou perder mil dólares, tá? Então, só botando aqui números pra gente poder... números, é... né? Fácil pra gente fazer esse cálculo aqui. Então, se o Bitcoin batesse aqui acima dos 40 mil e 500 dólares, eu iria perder aqui mil dólares, beleza? Se o Bitcoin buscasse essa... essa região aqui dos 40 mil... dos 37 mil e 300, mais ou menos, aqui, ó, eu iria tá ganhando 3 mil dólares. Porque é um... é uma... aqui, um... o risco retorno de 1 pra 3, certo? Então, eu posso perder mil dólares, ganhar 3 mil dólares, né? Então, ganhando 3 mil dólares, tô aqui morando de frente pra praia, né? Um computador aqui, ganhar isso aqui, né? E um dia bem bacana, né, pessoal? Então, é um trade bom. E eu tava ganhando 3 mil dólares aqui, tá? Tava ganhando esses 3 mil dólares. Eu tava aqui, eu vi o dinheiro aqui, né? Na minha... na minha... na minha... na minha conta aqui. Na verdade, não. Na verdade, foi um pouquinho menos, né? Foi menos porque é o seguinte, pessoal. Vou mostrar pra vocês aqui por que aconteceu, ó. Quando... quando eu vejo aqui, ó, entra essa operação aqui de 1 pra 3, ó, por exemplo. Quando eu vejo que o preço vai, pelo menos aqui, ó, pegar... ele vai pegar aqui, por exemplo, ó... 1 pra 1, ó, nessa região aqui, ó, de 1 pra 1, quando... quando o preço caiu pra cá, ó, nessa região mais ou menos aqui de 38.900, o que que eu faço aqui, ó, nessa região? Eu fecho 1 terço da minha posição. Eu fechei 1 terço da minha posição. Aqui eu botei, né? É... botei mil dólares no bolso aqui, tá? Botei no bolso os mil dólares. E tava carregando aqui, ó, a 2 terço da posição, a outra posição, a outra parte que eu tava carregando. E deixei carregando, pessoal, porque eu já não ia perder dinheiro, certo? Eu não ia perder dinheiro se... se pegasse os top loss aqui, eu ganhei mil dólares. Se pegar meus top loss, eu não vou tá perdendo dinheiro, vou sair no zero a zero, beleza? Só que eu tava confiante com todos os indicadores apontando pra baixo, enfim, tava... tava confiante que o Bitcoin poderia... A gente tinha regiões, inclusive, aqui no VPVR, mostrando que a gente tinha, né, resistência pra cima, enfim. E eu vi aqui, ó, a minha posição tava com lucro legal aqui, ó. Poderia ter fechado a posição aqui com lucro muito bom, né? Poderia ter que, com certeza, fechado, ganhado aqui 3 mil dólares, né? No caso, tô botando de novo os números aqui pra você, né? Não exatamente o número que eu entrei, tá? Os valores. E não fechei, pessoal, porque a ganância pegou. Eu vi que, não, tô certo aqui, o mercado vai cair mais. Possível ele cair mais, eu já tô garantido, não vou perder dinheiro, né? E daí o mercado deu esse candle aqui, ó, essa porrada pra cima. Ontem eu vi essa porrada aqui, né? Eu ainda tinha aqui lucro pra poder tirar, mas eu vi que tinha aqui essa LTB aqui, ó. Uma LTBzinha aqui, né, passando. E eu pensei, cara, vou ver se o Bitcoin vai segurar aqui nessa LTB, de repente ele volta a cair mais e faz um fundo pra baixo, né? E o mercado foi contra mim e me estopou. Só que, quando ele me estopou, eu saí no 0x0, tá, pessoal? Então, a minha recomendação pra vocês aí, tá? Quando vocês forem operar, é... Bom, primeiro ter ciência, né, gente, de quanto vocês vão perder, né? Podem perder na operação, né? Esse é o primeiro fator, né? Então, ter uma... Definir o stop loss de uma forma... Ter um risco retorno aqui de, pelo menos... Eu gosto de operar aqui 1x2, tá? 1x3 é o ideal pra mim, né? 1x2 já é aceitável, que eu posso pegar, pelo menos fazer parcial, né? Que eu mostrei pra vocês, fazer parcial aqui na metade e tentar, né, no caso, carregar o preço pra uma direção que eu tô acreditando que o Bitcoin vai mais ir, né? Então, pessoal, o mais importante de fazer aqui em todo o trade é vocês conseguirem proteger o capital de vocês, tá? Então, essa é a minha recomendação. Vocês têm oportunidade de poder fechar aqui uma... Fechar aqui parcialmente a posição de vocês que se pegar o stop e vocês não saírem no prejuízo, isso é maravilhoso, pessoal. Até tem um cara aqui do grupo do Telegram, ó... Aqui, ó... O nome é aqui, Patrick Isidoro, falou pra mim... Também tô com o short aberto, não sei se fico acompanhando ou vou dormir. Então, cara, quando tu não consegue aqui, né, não consegue dormir porque tá com a operação aberta, né, provavelmente tem algum problema, tá? Então, o que aconteceu? Eu peguei uma parcial aqui, eu já tava tranquilo, pessoal. Fui dormir, eu fui dormir. Acordei de manhã, mandei o áudio no grupo do Telegram. Falei pra vocês, pessoal, acordei aqui agora, fiquei surpreso, o Bitcoin simplesmente disparou e estopou, né? Então, galera, eu não vou entrar muito em detalhe aqui. Se vocês quiserem aprender, inclusive, sobre isso, tá? Aconselho vocês aqui, ó, assistirem esse... Eu ia fazer até um conteúdo explicando um pouco mais sobre isso aqui, mas eu me lembro que o Nicolas, do canal Tribo do Trade, que é esse canal aqui, ó... Vou deixar o link pra vocês, inclusive, aqui abaixo desse vídeo, ele tem várias playlists aqui, ó, explicando. Inclusive, essa playlist aqui, ó, de... Se eu não me engano, essa aqui, conteúdos especiais, ó... Clique nessa playlist aqui abaixo, conteúdos especiais, tá? E ele tem esse vídeo aqui, ó... E esse vídeo aqui, ó, que é muito legal. Guia de sobrevivência e sanidade, posicionamento de stop e gerenciamento de risco e capital. Gerenciamento de capital e risco. Cara, esse vídeo aqui é muito legal, tá? Vocês vão aprender como fazer aqui gerenciamento de capital e risco. Acho que é muito bacana. Eu assisti esse vídeo todo, tá? Então, vocês podem ver aqui que eu venho assistindo os vídeos dele aqui. É muito legal, tá? Pra ver aqui outras... Outras, né? Outras visões, outras formas de enxergar aqui, né? E como estratégias, inclusive, né? Coisas que me ajudam, inclusive. Então, aqui, muito bacana. Se você quiser aprender sobre alavancagem, tem aqui o vídeo dele também, ó... Como funciona a alavancagem, explicando, tá? Quem não conhece ainda, vale a pena aqui assistir. Então, pessoal, vai lá, se inscreve no canal do Nicolas, tá? Muito bacana aqui, tá? Isso aqui, com certeza, vão aprender a fazer pelo menos um gestamento de risco aqui... Que vai ajudar vocês a tentar aqui, né? O máximo possível proteger o capital de vocês. E esse vídeo aqui, com certeza, esse vídeo aqui de guia sobrevivência e sanidade vai ajudar vocês a conseguir fazer isso, beleza? Então, pessoal, o que eu tô olhando aqui agora pro Bitcoin, tá? Então, vamos lá. Vamos olhar aqui o Bitcoin. Pessoal, bom... Vamos olhar pro Graph de 4 horas primeiro aqui, tá? Então, a gente tem o seguinte, ó... A gente tem aqui agora, pessoal, o que isso aqui tá me parecendo, ó? Vamos lá. Bom, eu não vou entrar no detalhe aqui que aconteceu, tá? Porque os análises de sentimento, pra mim, me pegou aqui de surpresa bastante. A gente tava com um long short ratio aqui muito alto, né? Então, por isso eu tava acreditando aqui. A gente tinha... A gente até teve liquidação aqui, mas não foi tanto como anteriormente, ó, pessoal. As outras liquidações eu considero bem mais significativas. E se a gente tava com um long short ratio muito alto aqui ainda, as sardinhas estavam comprando, né? E eu pensei, cara, o Bitcoin vai dar uma subida aqui, mas a expectativa é que corrigi mais, né? E não foi o que aconteceu. Tá? Vamos olhar aqui a análise técnica primeiro, depois eu volto pra de sentimento. Só pra mostrar pra vocês por que eu deixei a minha operação aberta ontem lá de short, né? Então, pessoal, aqui, ó, o que que eu tô vendo aqui agora, ó, no curto prazo, primeiro, tá? Depois eu quero falar mais de médio prazo aqui, né? Longo prazo também pra vocês. A gente tem aqui, ó, essas LTBs aqui que não são muito importantes, só tem que excluir essa LTB aqui também. Não tá fazendo diferença pra mim, não é uma LTB forte, na minha opinião, tá? Se você quiser, pode deixar uma LTB aqui, né? Desenhada. Porque pode ser que o preço vá aqui, retestar essa região, né? Ele pode buscar essa região aqui também. Então, eu gosto de testar essas LTBs aqui também, sempre pra ficar atento, né? A gente também tem outra LTB aqui também, ó, que a gente viu aqui que a gente teve suporte nessa região, né? Aqui, ó, a gente teve suporte aqui, depois quando rompeu pra baixo, a gente teve aqui de novo, ó, aqui a gente teve resistência nessa LTB, tá? Então, com certeza aqui é uma LTB que pode ser interessante acompanhar, tá? E essa aqui é a LTB que eu acho que é a mais forte, a gente teve vários suportes aqui, ó, né? Essa região dos 37.600, ir pra baixo e foi indo. Então, essa LTB pra mim aqui é bem importante, ó, vou realçá-la aqui, vou botar ela bem grande aqui. E também, pessoal, aqui a gente tá formando essa LTB aqui também, ó, que vem lá de trás, ó. Então, vamos dar um zoom out aqui, pra dar uma olhada aqui. Então, a gente tem essa LTB que vem lá de trás, certo? Então, essa aqui é uma LTB importante. Então, o que a gente tá fazendo aqui agora, ó, formando, pessoal, olha só. Vamos pintar aqui, botar uma outra, botar essa LTB também. Botar uma LTB aqui de outra cor também aqui, ó, fica mais fácil. Aqui, ó. Então, a gente tá formando aqui, pessoal, olha só. O que que é essa formação que a gente tá tendo aqui agora, tá? Mais de, no gráfico de 4 horas, né? A gente pode ver que também, ó, a formaçãozinha de uma bandeira, ó, bandeirinha de alta, tá? Então, essa aqui é a bandeira que eu tô olhando aqui agora, né? E, pessoal, nesse rompimento aqui dessa linha, dessa LTB, que é com certeza uma LTB importante, né? A gente rompendo aqui, tendo suporte aqui nessa... A gente tendo suporte aqui, por exemplo, nessa região aqui dos R$36.900, tá? Que pode ser um suporte interessante, porque vocês podem ver aqui, ó, que é um topo interessante aqui, ó, também, ó. O Bitcoin aí, testar essa região de novo. R$36.600, pra mim, é uma região que tá, pelo menos, essa aqui tá em jogo, tá? Então, se essa bandeira aqui tomar forma mesmo, a gente tiver um suporte aqui, ou romper até aqui agora, a gente pode ter... Pra ter a bandeira, a gente poder ter mais toque aqui também, tá? Temos um, dois, três, aqui teve um, dois... É, bom, tem a bandeira aqui, tá? Eu gosto de ter três toques em cada suporte e resistência. Então, aqui, ó, essa bandeira, pessoal, a gente rompendo ela, ó... Pra onde ela vai, essa bandeira aqui, ó, rompendo ela, a gente vai ver esse rompimento, levando o preço aqui pra região dos 50 mil dólares, tá? Se a gente romper essa bandeira, essa LTB aqui pra cima, o alvo dessa bandeira aqui é a região dos 50 mil dólares, tá? Então, esse aqui é um ponto importante avisar vocês aqui agora, tá? E, pessoal, os indicadores de sentimento aqui estão mostrando pra mim, tá? Que a gente pode romper essa... Romper essa LTB aqui, sim, tá? Muito em breve, mais breve que a gente imagina. Inclusive, essa alta aí do Ethereum pode puxar o Bitcoin, tá? Isso não é a primeira vez que acontece, não. O Ethereum já puxou a alta do Bitcoin antes, tá? Então, pra mim, isso aqui não seria uma novidade se acontecesse, tá bom? Então, pessoal, essa aqui é o que eu tô olhando aqui agora pro Bitcoin, tá? Acompanhando essa... Acompanhando aqui essa bandeira, né? Essa formação de bandeira, beleza? Acompanha também aqui agora, porque a gente rompendo essa LTB, ó... Vamos dar uma olhadinha essa LTB aqui agora, que eu mostrei pra vocês. Vou apagar aqui, ó. Essa LTB aqui de cima... Pra mim, obviamente, pessoal, a gente tem que acompanhar esse rompimento aqui, o rompimento dos 42.600 dólares, mais ou menos, tá? Daí sim, ó. Dessa região pra cima aqui, ó. A gente vai ter resistência só lá nos 46, 47, tá? Então, é aqui, rompendo essa região aqui, pessoal. Dá pra botar aqui uma ordem stop de compra aqui, ó. Porque vai ter pouca resistência pra cima, tá? Essa é a minha expectativa. A gente pode romper isso aqui, tá? Retestar aqui. A gente pode até voltar aqui e retestar, enfim, a bandeira, tá? Pode acontecer isso aqui, mas pra mim, a região aqui dos... Rompendo essa região, a gente pode buscar os 46 muito rápido, tá? Então, pessoal, do curto prazo que eu tô vendo o Bitcoin aqui agora é isso, tá? Eu, nesse momento aqui agora, vou observar mais. Eu vou ver o que vai acontecer, tá? Pra mim aqui, só entraria em operação de compra ou o Bitcoin rompendo aqui os 42.600, ou ele rompendo aqui, retestando, né? Rompendo essa região aqui, por exemplo, ó. Rompendo aqui, retestando aqui essa LTB, tendo suporte nessa LTB. Daí a gente pode ver aqui uma... Fazendo exatamente isso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Então, de rompendo aqui, por exemplo, não rompendo esse topo aqui, ó. A gente fizer isso aqui, pum. Cair aqui, mais ou menos, retestar essa LTB, pum. Daí a gente conseguir romper essa região aqui, pessoal. Fazer um pivô de alta aqui. Isso aqui seria uma entrada muito boa, tá? Na minha opinião. É isso aqui que eu vou ficar mais de olho. Obviamente que vai ser difícil de poder pegar, né? Vamos ver se a gente consegue ficar atento aqui, dependendo do horário que acontecer. Mas, pessoal, eu acho que o Bitcoin, apesar dos indicadores de sentimento aqui, mostrando pra mim aqui agora, ó. Que a gente tá com long short ratio, pessoal. Praticamente aqui, ó. Em um, tá? Muito baixo. A gente tem aqui as sardinhas também, que agora até pararam de comprar, né? Tava aqui, agora tá numa região mais neutra. O CVD aqui. Tá, a gente tem o Open Interest aqui também, que tá, deu uma subida ainda, tá subindo, né? Tá na tendência aqui de alta ainda, né? Então, pessoal, tá aqui abrindo contratos. Então, pessoal, pra mim, o indicador de sentimento tá bullish aqui, tá? O Bitcoin tá bullish, porque, pessoal, eu falei pra vocês que a gente ficando acima dessa região aqui dos 40 mil, ó, dos 40 mil e 500 dólares, ó. Aqui, ó, vou dar até um zoom pra vocês, pra dar uma olhada que eu tô querendo dizer, ó. Ficando acima dessa região aqui, a gente teria, né, um... Aqui seria a última resistência, mais ou menos, a região aqui dos 39 mil, ó. 39 mil e 800, mais ou menos, aqui, ó. A gente ficando acima dessa região, tendo suporte, que é o que tá acontecendo aqui agora, a chance de a gente conseguir romper aqui pra cima agora e buscar novos patamares é bem grande. Então, aqui, eu vou ficar bem atento e tô com viés mais altista pro Bitcoin, não só pela análise técnica, mas também pela análise de sentimento aqui que tá mostrando pra mim que a gente pode ir, né, com certeza, buscar aqui e romper essa LTB agora, tá? Então, pessoal, pra romper, pra operar essa bandeira aqui, só pra avisar vocês também, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo essa imagem que também vocês podem ver, ó, como operar aqui uma bandeira, né? Então, aqui, esse aqui é o alvo, né? Mas, pessoal, não se esqueçam aí de botar, conforme eu falei pra vocês aí, né, não viu mais cedo no vídeo, é botar aí sempre uma, 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 fazer a parcial de vocês, porque a gente não sabe, né, pra onde vai. O Bitcoin pode, você pode estar mais confiante do mundo aqui, o Bitcoin pode simplesmente ir contra você, como aconteceu comigo. Então, bote uma parcial pra você proteger a sua capital aí, tá? E tem que cuidar com o stop aqui também, o stop, idealmente, seria abaixo dessa região aqui, mas stop muito longo, tá? Seria um stop bem longo. Eu acho que não é tão interessante aqui, eu não gosto de operar com stop tão longo assim, tá? Eu operaria essa bandeira com stop aqui, após o rompimento, o stop mais abaixo, que talvez abaixo da região aqui dos 39.600, mais ou menos aqui, tá? Então, basicamente, isso tem pra vocês. Beleza, pessoal? Só pra mostrar pra vocês aqui mais de médio prazo também, ó. O que eu quero dizer aqui agora também em médio prazo, porque o Bitcoin, vamos botar aqui o gráfico semanal e mudar pro gráfico aqui logaritmo. Quero mostrar pra vocês algo aqui interessante, ó. Agora aqui, ó, o que tá acontecendo com o Bitcoin, pessoal? Tá, vamos tirar aqui o VPVR também. Ó, aqui, ó, botar essas médias aqui. A média de 21 semanas é a média de 21 semanas exponenciais e a média de 20 semanas aqui simples, tá? O Bitcoin rompeu aqui essa média exponencial de 21 semanas, tá acima dessa média, que ela tá aqui agora nos 39.570 dólares, né? E quando o Bitcoin tá acima dessa média aqui exponencial de 21 semanas, pessoal, pra mim isso aqui mostra que a gente tá aqui num bull market, né? A gente tá realmente num... As coisas ficam mais otimistas, né? É basicamente como eu vejo aqui, tá? Então, até inclusive, além do passado, mostrei pra vocês aqui em outros vídeos, né? A gente tem aqui, por exemplo, o Bitcoin, ó, tendo suporte muito bom, né? No último bull market, dessa média de 21 semanas, né? Exponencial. O que eu gosto mais de usar a média de 21 semanas exponencial, tá? Algumas pessoas gostam de usar a média simples de 20 semanas, tá? Então, aqui a gente rompendo, inclusive, essa média aqui, essa média aqui que tá aqui agora nos 43.600, né? Que eu acho que essa média vai buscar aqui o preço também, acompanhar o preço. É uma média mais lenta. A gente vai, com certeza aqui, pessoal, tá? Vai buscar aqui patamares na região dos 46, né? Que seria essa resistência, a próxima resistência aqui, mais ou menos aqui, ó. Nesses pivôs, nesses pavios aqui, né? Na região dos 46 mil dólares, mais ou menos. Que eu vou comentar pra vocês mais diante, quando a gente conseguir, né? Tiver pronto de romper, talvez eu fale isso no próximo vídeo, tá? Então, pra mim aqui agora, isso aqui é um sinal bem positivo, tá? Tô acompanhando aqui agora pro Bitcoin. Vamos ver se vai conseguir manter e romper essa LTB. Isso aqui será um sinal bem bullish. Mas, pessoal, é bom a gente lembrar, ó. Vamos voltar aqui de novo, que eu quero avisar vocês que apesar do sentimento mostrando que a gente tá com, né? A gente tá com potencial de romper, é bom lembrar que a gente tá bem esticado ainda, pessoal. A gente buscou aqui, ó, só a região de 0.382, né? Então, aqui, ó, Fibonacci, a gente buscou, testou só a região de 0.382, tá? Então, pra mim aqui, seria interessante buscar aqui um pouquinho mais abaixo, ter a região de 0.5 aqui seria interessante, tá? Pra mim, não tô descartando essa hipótese aqui ainda, tá? Então, pra mim, o Bitcoin caindo aqui agora, pessoal, qualquer oportunidade de acumulação nessa região aqui de 36 mil e 600, 800, ó, que seria o teste dessa LTB aqui, tá? Como a região de 0.5 aqui, ó, né? Obviamente, se a gente romper essa LTB pra baixo, poderia ficar um pouquinho bearish, né? Mas essa região aqui toda, pessoal, aqui até a região de 0.5 mil e 900, é uma região interessante de a gente tentar acumular, tá? Então, vamos ver como vai ser aqui agora, nas próximos dias, nas próximas horas. Eu vou atualizando vocês no grupo do Telegram e também aqui no canal de alertas, tá? Então, participe, vou deixar o link pra vocês aqui abaixo, tá? Então, pessoal, vamos olhar aqui rapidamente, então, bom, olhar o Ethereum, porque o Ethereum, pessoal, a gente tá vendo aqui a dominância, ó, primeiro, eu quero falar da dominância rapidamente, a dominância tá aqui agora voltando a subir, né? A gente rompeu essa cunha aqui, né? Pra baixo, né? Mostrei pra vocês nos vídeos anteriores. Agora aqui a dominância tá querendo recuperar, ó, tá? A gente tem aqui uma operação dessa dominância, né? Só que é o seguinte, pessoal, a gente pode recuperar aqui agora, retestar aqui essa região, ó, retestar a região dos 46.7, 47.2, aqui mais ou menos, nessa LTA aqui, e voltar a cair, tá? Então, isso aqui pra mim é o que eu vejo que poderia acontecer com a dominância Bitcoin, tá? A gente tem aqui uma recuperação, mas a gente não conseguiu ficar acima dessa LTA. A gente pode, sim, usar aqui a análise técnica pro gráfico de dominância. É um índice aqui, mas o pessoal que tá operando Bitcoin e altcoins tá de olho nesse gráfico também, tá? Você não pode operar altcoins sem ver o que tá acontecendo aqui. Aqui, por exemplo, a gente começou a ver, ó, falei pra vocês, essa região aqui, o Bitcoin ter uma resistência aqui, vai ser bom pras altcoins, né? A gente vai poder ter um espaço pras altcoins crescerem, né? Então, as altcoins, elas conseguiram ter esse espaço, né? E agora aqui, pessoal, né? Vamos ver se o Bitcoin conseguir romper, voltar pra ficar dentro aqui, acima da região dos 47.3, ó, romper pra dentro, voltar pra dentro aqui, a gente poderia ver as altcoins aqui perdendo força. Mas a gente tem esse update do Ethereum, né, pessoal? Que tá, né, acontecendo. Então, é desse hard fork do Ethereum que vai melhorar as taxas, deixar o Ethereum deflacionário, tá? Eu vou tentar fazer, pentei um conteúdo pra vocês sobre isso também. Eu tô tentando aqui também, estudando, ver o que pode impactar realmente no Ethereum, mas pra mim é um update muito, que vai impactar bastante preço, tá? Obviamente, no curto prazo pode ter muita armadilha aí, mas o Ethereum com certeza é um ativo que tem potencial muito grande. Então, vamos olhar aqui o Ethereum em relação ao dólar, só comentar pra vocês o que eu tô vendo aqui. Pessoal, eu tô aqui ainda de olho naquele alvo que eu mostrei pra vocês, tá? Eu mostrei pra vocês, mas nesse vídeo aqui, vou deixar o link aqui em cima, o alvo do Ethereum buscando a região lá dos 3 mil dólares. Pra mim, o Ethereum vai buscar aqui, pessoal. A gente rompeu, ó. A gente teve uma resistência nesse canal aqui, que eu mostrei pra vocês, ó. Tem um canalzinho aqui que eu tô acompanhando bastante tempo no Ethereum. A gente conseguiu romper essa LTA aqui vermelha, né, pra cima. E agora aqui, pessoal, ó. A gente tá tendo, ó. Possivelmente, poderia fazer um reteste nessa região aqui, né. Tentar aqui um reteste nesse topo. Vamos puxar aqui o gráfico de uma hora, ó. No Ethereum. Então, aqui no Ethereum, agora, aqui é o seguinte, pessoal. A melhor oportunidade pra vocês aqui, pra todo mundo aqui, seria o seguinte, ó. Ver esse topo aqui até o fundo, ó. Tentar buscar, ver se o Ethereum vai buscar aqui essa região de 0.382, ou testar aqui a região de 0.5, a região dos 2.680 dólares aqui, né. Seria uma oportunidade bem interessante pra acumular Ethereum, porque, na minha opinião, o Ethereum vai buscar os 3.000 dólares, pessoal, tá. Então, é interessante que, pra mim, eu tô de olho aqui no Ethereum, que qualquer correção aqui agora, pessoal, é a oportunidade de acumulação, na minha opinião, beleza. Então, mantenha aquele alvo que eu falei pra vocês, 3.000 dólares, comentei pra vocês no vídeo lá. Então, assiste o vídeo que eu expliquei exatamente a minha análise aqui do Ethereum. Só vamos olhar aqui o Ethereum em relação ao Bitcoin rapidamente. Então, Ethereum em relação ao Bitcoin, pessoal, a gente tá aqui, ó, rompeu essa... Ó, primeiro alvo que eu mostrei pra vocês aqui, ó, foi buscar, ó. Então, Ethereum em relação ao Bitcoin buscou o alvo aqui, né, esse alvo que eu mostrei pra vocês, 0.071, tá. Falei pra vocês, aqui é o primeiro alvo, pessoal. Até comentei que esse aqui, ó, esse topinho aqui, sabe, não tava dando muita bola, né. Ele foi buscar esse alvo aqui, ó, até mais acima. E meu alvo em relação ao Bitcoin seria esse aqui, ó, pessoal, 0.08, o alvo final desse rompimento desse triângulo aqui, ó. Tá? Que é esse, esse padrão, esse, essa aqui que eu tô vendo aqui agora, ó. Seria isso, esse, medindo assim, ó, desse topo até o fundo aqui do triângulo, tá? Que é esse triângulo que eu tô acompanhando aqui, ó, triângulo descendente, tá? Rompendo aqui, ó, você levaria o preço do Ethereum pra essa região aqui, ó. Tá? Então, eu ficaria de olho aqui. Obviamente, o topo anterior aqui, que é esse topo aqui na região dos, dos 0.08, também é uma região interessante de ficar atento. Beleza, pessoal? Então, pessoal, basicamente, o que eu tenho aí pra vocês, no vídeo foi esse, tá? Então, queria dizer pra vocês aí, obrigado pelo apoio de vocês. Me diz pra você, me comente aí também, aqui abaixo, que você quer ver aí, qual conteúdo você quer ver mais. Eu acho que, pessoal, comente mais, ou então, se você quiser ver análise de alguma altcoin. Eu tô realmente aqui pensando aqui, como reformular um pouco mais o canal, pessoal. Tô mudando aqui bastante coisa, tá? Então, deixa o comentário aqui abaixo que você tá gostando. Quero mudar também o grupo do Telegram. Quero botar aqui mais tempo, porque eu tô conseguindo liberar meu tempo aqui agora. Eu quero investir aqui meu tempo direto no canal, tá? Então, eu gostaria muito de saber a opinião de vocês, como eu posso melhorar o canal, o que vocês querem mais ver. Então, deixa o comentário aqui abaixo, tá? Então, pessoal, basicamente, o que eu tenho pra vocês aí no vídeo de hoje foi esse. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar todas as notificações e a gente se vê aí muito em breve. Um abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri